A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Moça foda maconheira, novinha sabe a conduta Trepando com sua puta, trepando com sua puta Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou E aí DJ Paulinho, pra que puteiro se existe baile? Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta o beat porra E aí DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Moça foda maconheira, novinha sabe a conduta Trepando com sua puta, trepando com sua puta Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou E aí DJ Paulinho, pra que puteiro se existe baile? Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Ele mesmo, ele é o brabo, o Didi Jackson Alves Solta pro beat, porra Aê, Didi Jackson Alves, tô de lança, que é sucesso, cachorro Aê, quem é bonito?